Bom dia, Paraíba! Oferecimento Mundo das Tintas. Qualidade pelo menor preço, tudo em até 10 vezes. Colégio Top 10 anos. Vem algo novo por aí. E Pirâmide Shopping em Tambaú. Olá, bom dia! Bom dia pra todo mundo que nos acompanha do litoral ao sertão. Hoje é 13 de novembro, é segunda-feira, mais uma semana começando. Vamos saber os destaques do Bom Dia Paraíba de hoje? Pra você que tá uma organização da sua vida, nesse início de dia, né? Às vezes escovando dente, se arrumando, na correria, acordando a criançada pra ir pra escola. Bora lá! Meninada, escute seus pais. Bora pra escola. E tem muito mais informação pra você aqui no Bom Dia. Vamos seguir com os destaques desta segunda. Quem matou Ana Paula e Aldeci? Dois integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, assassinados a tiros nesse fim de semana, no município de Princesa Isabel, no sertão do estado. Eles estavam fazendo uma reforma no telhado de uma casa, no quilombo do Livramento, quando dois homens em uma moto chegaram atirando. Ademar Trigueiro, ao vivo, de Campina Grande, traz mais informações pra gente desse caso, né? Ademar, bom dia pra você. Música Música Música